Olá, boa noite. Mesmo com um aumento de quase 25% na arrecadação de ICMS, Gravataí, na região metropolitana, enfrenta os reflexos da maior crise econômica da cidade. No último ano, os números do desemprego aumentaram, puxados em grande parte pelas demissões ocorridas na General Motors. A crise não é de hoje, mas a percepção das pessoas é bem atual. Está crítica a coisa. Por quê? Está tudo muito caro, tudo ruim. O município ainda se recupera de uma demissão em massa que bagunçou a vida de quase 1.500 pessoas. Elas trabalhavam no terceiro turno da maior montadora de carros da cidade. Ele é afetado tanto pela restrição de renda das pessoas, ele é um bem durável e que não precisa ser trocado todo ano, não precisa ser adquirido todo ano, então as pessoas conseguem adiar a sua compra. E ao mesmo tempo, essa crise que a gente viveu no Brasil foi uma crise marcada por elevação bastante forte dos juros, da taxa de juros e restrição do crédito. Então, se por um lado o consumidor não tem renda, por outro lado ele também não tem crédito para adquirir veículos. Com o poder de consumo das famílias em cheque, o resultado foi a redução do varejo. Segundo um levantamento realizado pelo Sim de Lojas no ano passado, 180 pequenos comércios deixaram de existir. Em média, foram 15 lojas fechadas por mês. A próxima a entrar na lista é esta loja de roupas. Infelizmente a gente vai ter que tomar essa atitude porque a gente não espera aumento de faturamento esse ano, né? A gente espera que esse ano pelo menos se repita conforme o ano que passou. E se se repetir, a gente não tem como custear essa loja, né cara? Não tem mais como a gente tomar crédito no banco e tal. Mas para o procurador do município, o número de lojas fechadas é um equívoco. Muitas empresas, na verdade, não fecharam as suas portas. Elas mudaram a sua forma de ter lançado a sua atividade, né? E com isso elas passaram a gastar menos contributos. Mas as atividades delas continuam acontecendo. Números positivos ou não, nas ruas o que se percebe são pessoas preocupadas com o futuro da cidade. O comércio está meio parado, tudo, né? É reflexo da crise, mas está passando já, já teve pior já. As exportações do agronegócio gaúcho recuaram 5% em 2016 na comparação com o ano anterior. Somaram 11 bilhões de dólares. De acordo com a Farsul, as maiores retrações aconteceram nas vendas de soja, carnes, cereais e lácteos. Já o grupo de produtos florestais apresentou o melhor resultado, com aumento de quase 50% nos embarques. Apesar do número negativo do ano passado, a Federação da Agricultura considera o desempenho satisfatório, porque 2015 apresentou resultado acima do normal, o que elevou a base de comparação. E o Porto de Rio Grande teve o melhor desempenho da história no ano passado. A movimentação de cargas aumentou 1,4% em relação a 2015. Mais de 38 milhões de toneladas em mercadorias passaram pelo Porto de Rio Grande no ano passado. O bom resultado é creditado ao agronegócio. Apesar da exportação de soja ter apresentado recuo de 12,6%, o produto teve grande participação no desempenho, pois representa 40% de tudo o que passa pelo complexo. Outro destaque foi a celulose, com uma movimentação de 1,4 milhão de toneladas. O que é produzido no estado do Rio Grande do Sul é de altíssima qualidade, então tem boa penetração nos mercados, sobretudo da América do Norte, da Europa e da Ásia. Então, essa exportação, a tendência de que a celulose tenha um aumento no número da exportação no ano de 2017. O Porto de Rio Grande vai incorporar as atribuições da Superintendência de Portos e Hidrovias, que teve sua extinção publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. Não afeta em nada, nós vamos fazer essa transição em três meses, com pessoas que estão qualificadas para esse trabalho, para que não ache nenhuma solução de continuidade nesse trabalho. Pelo contrário, nós queremos potencializar essa ação hidroviária num estado que tem o segundo maior número de rios navegáveis no Brasil. E foram sancionados os projetos de lei que integram o pacote do Executivo aprovado pela Assembleia no final do ano passado. Os documentos assinados pelo governador José Ivo Sartori foram publicados hoje no Diário Oficial do Estado. Entre as propostas está que autoriza a extinção de nove fundações públicas, incluindo a Piratini, mantenedora da TVE e da Rádio FM Cultura. O Executivo tem até 180 dias para concluir o processo. E tomou posse hoje a nova diretoria da Fundação Piratini. O presidente, Orestes de Andrade Júnior, será responsável por conduzir o processo de transição das emissoras públicas. Ele apresentou aos servidores os integrantes da equipe que ficará responsável pelo comando da TVE e da Rádio FM Cultura. E disse que vai trabalhar pensando no presente e no futuro dos veículos. A Associação de Críticos de Cinema do Estado elegeu a Fundação Piratini como destaque do cenário cultural do Rio Grande do Sul em 2016. Concedeu a ela o prêmio Luiz César Cosati. A escolha ocorreu por maioria absoluta de votos e como forma de protesto contra a extinção de instituições públicas. O prêmio é um reconhecimento ao apoio fundamental prestado pela TVE e pela FM Cultura ao Cinema Gaúcho. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. E ainda, Secretaria da Saúde emite alerta epidemiológico para a febre amarela no Estado. É em instantes. Diversas ruas da capital ficaram alagadas devido à forte chuva que caiu no começo do dia. Conforme a empresa pública de transporte e circulação, algumas sinaleiras pararam de funcionar. E em pelo menos sete pontos da cidade, os motoristas enfrentaram transtornos no trânsito. Não foi registrada nenhuma queda de árvore. A quarta-feira vai ser de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas à tarde apenas na região metropolitana, Serra e Litoral Norte. No restante do Estado, sol predomina e as temperaturas sobem. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 22 e 29 graus. Já em Passo Fundo, a máxima chega aos 31. Na fronteira oeste, dia de calorão. A temperatura pode alcançar a marca dos 37 graus em Uruguaiana. Os termômetros também sobem bastante na região central. Máxima de 34 em Santa Maria. E no litoral sul, a temperatura fica mais agradável, variando dos 22 aos 28 graus em Rio Grande. Alerta de febre amarela aqui no Rio Grande do Sul. Apesar de não ter nenhum caso de morte há sete anos no Estado, surtos da doença em Minas Gerais e no interior de São Paulo preocupam a Secretaria da Saúde. Nos últimos dias, a procura pela vacina contra a febre amarela aumentou no maior centro de saúde de Porto Alegre. A Janice e o Taunê estavam morando fora do país. Eles não tinham vacinado o filho Inácio quando bebê. Pois hoje, todos saíram com a vacina contra a febre amarela em dia. A gente está acompanhando os noticiários também. Então é uma forma de tu já garantir que tu está protegido, né? O último registro de vítimas da febre amarela aqui no Rio Grande do Sul foi em 2009, quando nove pessoas morreram. Naquele momento, o aumento do número de casos começou primeiro em outros estados. Por isso o alerta. Agora, pelo menos 40 óbitos estão sob investigação em 21 municípios de Minas Gerais e também outros casos no interior de São Paulo. O alerta epidemiológico no Estado é para a atualização da carteira vacinal, mas também para a identificação de doentes. A febre amarela não passa de pessoa para pessoa. O vírus é transmitido por um tipo de mosquito silvestre, que entra em contato com macacos infectados. A morte destes hospedeiros também é um indicativo de surto. Em locais que a população perceba a morte desses animais, ela tem que notificar a vigilância do município para fazer o trabalho de coleta de material e identificação se aqueles macacos estão morrendo realmente de febre amarela. O Pedro vai de férias para o Amazonas, que é um local endêmico para a doença, assim como outros estados do norte e do centro-oeste do país. Eu me informei a respeito primeiro e soube que era conveniente fazê-la 10 dias antes para que ela pudesse fazer efeito. Como viajo dia 26 e dia 27, estou dentro do prazo. Neste momento, quem vai viajar ou não deve fazer a vacina, assim como as crianças. Tem a primeira dose aos 9 meses e depois aos 4 anos tem um reforço. Quem não sabe se já fez a vacina ou não, né, vem, realiza a sua primeira dose e depois de 10 anos faz a segunda. Começou a ser montada na Praça da Alfândega a Feira do Material Escolar de Porto Alegre. O evento acontece de 25 de janeiro a 4 de março. Um dos destaques são as cestas com materiais básicos vendidas a R$ 14,40. O reajuste de preços em relação ao ano passado foi de 3%, abaixo da inflação de 7,17%, registrada pelo Índice Geral de Preços de 2016. A feira vai funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, e nos sábados até às 6 da tarde. Quem utiliza as farmácias municipais da capital pode ter dor de cabeça na hora de retirar os medicamentos. É que alguns estão em falta, devem chegar às prateleiras somente no final do mês. No total, são 10 estabelecimentos que distribuem remédios gratuitamente para pacientes do Sistema Único de Saúde. Na entrada da farmácia do Centro Modelo de Saúde, há uma lista com os medicamentos em estoque e os que estão em falta. Esta dona de casa, há duas semanas, não encontra os remédios prescritos para doenças como pressão alta, diabetes e anemia. Eu acho isso aí um abuso, né? Porque eu não preciso estar em cada farmácia, é a mais próxima que eu tenho aqui. Tem que fazer uma peregrinação. E tem o que fazer. Esta aposentada, que sofre de depressão, também não teve sorte. Acho horrível. O pobre tem que desembolsar. Hoje mesmo, já gastei R$ 69,00, só em remédio. As farmácias municipais distribuem 130 tipos de medicamentos. Pelo menos 37 estão em falta. Segundo a Prefeitura, o desabastecimento é consequência do atraso na liberação de recursos na ordem de R$ 1 milhão pela gestão anterior. As empresas que nos entregam os medicamentos têm um prazo legal para essa entrega, que depende da logística deles. Eles têm 15 dias para entregar essa compra. Então, a gente vai ter esse período com algum grau de desabastecimento de alguns medicamentos. Para evitar que o problema se repita, a Secretaria Municipal de Saúde já autorizou a liberação de R$ 750 mil para a compra dos medicamentos de fevereiro. E a segunda edição volta amanhã às 15 para 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri